Olá, bem-vindos a esse segundo dia de encontro Desafios Contemporâneos da Memória, a bibliografia material e seus impactos no gerenciamento do patrimônio bibliográfico. Hoje seguiremos conversando sobre o livro impresso e suas características peculiares, com a ajuda de nossos convidados desvendaremos e analisaremos esse instrumento tecnológico complexo com base em princípios científicos estabelecidos há muito tempo. A bibliografia material é uma disciplina de longa data que pode ser entendida como a ciência do livro impresso e que faz parte há muito tempo da formação de profissionais das áreas de biblioteconomia, história e literatura. O segundo colóquio internacional sobre a bibliografia material é uma realização das unidades do Goethe Institut do Rio de Janeiro e em São Paulo, junto com o escritório do livro e a coordenação das mediatecas francesas da Embaixada da França no Brasil e acontece com o apoio do Fundo Franco-Alemão, criado em 2003 para marcar o 40º aniversário da assinatura do Tratado do Eliseu e que promove e apoia iniciativas de cooperação cultural entre a França e a Alemanha no exterior, através de redes diplomáticas e culturais de ambos os países. Meu nome é Carolina Matos e eu vou acompanhar vocês em mais um dia dessa programação. Enquanto eu apresento os nossos convidados nessa primeira mesa de hoje, gostaria de pedir para vocês, espectadores, comentarem no chat ao lado de onde vocês estão participando. Para falar sobre a contribuição da bibliografia material para a história da cultura impressa, contaremos com a ilustre presença do doutor Dominique Varry, que é professor emérito de História Moderna, História do Livro e das Bibliotecas, na Escola Nacional de Informação e Biblioteconomia, em Villebem, e professor de Ciências da Informação e Comunicação na Universidade Jean-Moulin, em Lyon. Durante cinco anos, foi professor de Bibliografia Material na Escola Prática de Altos Estudos, Ciências Históricas e Filológicas. Até esse ano, ele foi responsável pelo mestrado em História, Culturas Patrimoniais, Culturas da Escrita e Estudos da Imagem na Universidade Lyon II. E diretor do Centro, Gabriel Nudê, na INCIB, desde outubro de 2015, com equipe de pesquisa em História dos Livros e Bibliotecas. É membro do Conselho Editorial da Revista Internacional História e Civilização do Livro. E diretor da coleção do Instituto de História do Livro de Lyon, Metamorfose do Livro, publicada pela ANS Edições. Contamos também com a presença do doutor Nelson Schaposchnik, que é professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo desde 2001. Graduado em História pela PUC-SP em 1984, obteve seu mestrado em 92 e doutorado em 1999, na área de História Social, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Lecionou na Universidade Estadual de Londrina e no campus de Franca da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Foi professor visitante na Universidade de Lisboa, em Portugal, e na Universidade da República do Uruguai. É pesquisador da História do Livro, da Leitura, da Edição e das Bibliotecas, e foi bolsista de projeto temático da FAPESP com o trabalho Caminhos do Romance no Brasil, também da Fundação Duques de Soria e da Fundação Caloche Gubelkian. É ex-membro titular do Comitê Interdisciplinar de Pesquisa e Editoração da Fundação Biblioteca Nacional, e foi responsável pelo serviço educativo da Biblioteca Brasiliana Midland, na USP. No momento, ele é membro do Conselho Diretor do Society for the History of Authorship, Reading and Publishing, e também Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos Brasileiros, na USP, sendo um dos coordenadores do Núcleo de Estudos do Livro e da Edição da USP. Tem ensaios e capítulos de livro publicados no Brasil, na Espanha, no México, na França e no Reino Unido, tendo organizado com Márcia Abreu o volume Cultura Letrada no Brasil, Objetos e Práticas, e com Gisele Martins Venâncio, a escrita, edição e leitura na América Latina. Contamos hoje, novamente, com a presença também do doutor Nicolas Vaux-Eubalma. O doutor já esteve com o Inosco na palestra de ontem, sobre o surgimento das fundições de tipos e do comércio de escritos na Alemanha. Ele tem pós-doutorado no Instituto Gutenberg de Literatura Mundial e suportes da linguagem escrita na Universidade Johannes Gutenberg in Mainz, na Alemanha, pelo Departamento de Bibliologia. É editor do Anuário Gutenberg. Entre 2003 e 2009, estudou Bibliologia, Letras e Literatura Alemãs na Universidade Friedrich Alexander der Lange, em Nuremberg, e, posteriormente, foi pesquisador na Cátedra de Bibliologia em Erlange. Em 2014, concluiu doutorado com a professora doutora Úrsula Houtenberg sobre a obra tipográfica de Hermann Zaffer. Tem projeto de livre docência sobre a história do comércio, da escrita, e suas principais áreas de pesquisa são a história do livro, do design do livro, a história da técnica e economia do livro, e a identificação de padrões em impressos antigos. Para coordenar o nosso debate, contamos com a doutora Bernardina Maria Juvenal Freire, de Oliveira, que possui doutorado em Letras e é mestre em Ciência da Informação, além de especialista em Organização de Arquivos e em Administração da Educação à Distância, e possui graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal da Paraíba. É professora associada da Universidade Federal da Paraíba, onde atua como professora e orientadora em dois programas de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, nos quais atua como coordenadora e vice. Na pós-graduação e na graduação, atua na área de História Cultural, Memória e Patrimônio. É ex-coordenadora nacional do Grupo de Trabalho, Informação e Memória da Associação Nacional de Pesquisadores em Ciência da Informação, a ANSIB, e vice-reitora da Universidade Federal da Paraíba. Gostaria de lembrar a todos que utilizem o chat para fazer as suas perguntas ao longo da palestra e da mesa, e não se esqueçam de mencionar seu nome para que, ao final de cada apresentação, elas possam ser encaminhadas para a debatadora, que irá endereçá-las aos participantes. Eu gostaria de passar a palavra agora, então, ao doutor Dominique Varris. Bem-vindo, doutor Varris. Obrigado. 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 Obrigado a todos os organizadores por ter organizado este debate. Obrigado a todos os que oeuvram dentro da ombra para que as comunicaciones sejam presentes. Eu gostaria de encercar com você um aspecto conhecido da bibliografia matéria que consiste a colocar em evidência das manipulações de livrares pouco scrupuleuses que podem vender de exemplares autenticos bem complets que eles estão reconstituindo com exemplares défectueis, voire, parfois, em reimprimando de pages manquantes. Eu gostaria de fazer a partir do exemplar da biblioteca municipale de Lyon das obras de Louise Labbé, publicadas em 1555. Louise Labbé é uma poética lyonense née em 1519 ou a pouco, não sei exatamente, morte em 1566, sobre a qual a suscita uma importante literatura. Você tem um exemplo sobre os olhos, através de alguns livros, lá concernant paru ces dernières anos. Encore en manque-t-il certainement un certain nombre. En 2012, é paru ce livro de Mireille Huchon, Louise Labbé, une créature de papier, dans lequel Mireille Huchon, professeure à la Sorbonne, veut démontrer que Louise Labbé n'a pas écrit les poésies qu'on lui publiait sous son nom. Ça a créé un immense scandale en France. Nous n'allons pas nous lancer dans cette polémique ici aujourd'hui, mais disons que ce livre est le point de départ de mon enquête. Dépositive suivante, s'il vous plaît. Pour ce livre, publié en 2006, elle présente la reproduction intégrale d'un exemplaire conservé à la bibliothèque Mazarine. Elle représente les quatre premiers feuillets de l'exemplaire de Lyon, qui est celui qui nous intéresse et qui a toujours été considérée par tous les chercheurs comme l'état premier de l'édition originale. Cette édition originale a été étudiée par plusieurs spécialistes qui y ont vu deux états. Un premier état, le plus ancien, dans l'exemplaire de Lyon, qui est le seul à le présenter et puis l'état définitif dans tous les autres exemplaires de l'édition de 1555. Et puis, cet exemplaire de Lyon ne diffère des autres que par les feuillets A2, A3 et A4. Voici donc à quoi il ressemble avec cette page de titre avec un décor filigrané que l'on retrouve dans l'édition de 1556. L'ouvrage a été réédité un an après. C'est le même texte. Revue est corrigée simplement. Voici sa page de titre avec le même décor filigrané. Alors, la suite suivante. Alors, ces exemplaires sont très rares. De l'édition de 1555, on ne connaît que deux exemplaires à la Bibliothèque nationale, deux exemplaires à la Bibliothèque mazarin, dont un à un complet, l'exemplaire de Lyon qui nous intéresse, un à Versailles et deux à la British Library. L'édition de 1556, les exemplaires sont aussi rares et sont un tout petit peu plus nombreux. Il y en a sans doute en main privée. Et, diapositive suivante, nous en avons vu passer un en vente suivante en 2015 en vente publique à Paris qui a fait 430 000 euros. Donc, une bagatelle. Diapositive suivante. Donc, je vous propose maintenant de regarder un peu à quoi ressemblent ces exemplaires. Voici à quoi ressemblent tous les exemplaires de l'édition de 1555, sauf celui de Lyon, à travers l'exemplaire de la mazarine. Donc, la page de type que nous avons vue, le feuillet, le verso et blanc, feuillet suivant, diapositive suivante. Voilà. Le feuillet A2 recto et verso avec la frise que vous voyez en haut, la dédicace à MCDBL, la Mademoiselle Clémence de Bourges lyonnaise, un petit ornement et puis cette majuscule blanche reconnaissable. Suivante. La suivante qui va nous montrer les feuillets A3 recto et verso. La suivante. Le feuillet A4 recto et le verso laisse la place face à ce losange filigrané qui occupe tout l'espace. Diapositive suivante qui nous montre le début du texte. À partir de ce moment-là, il n'y a plus aucune différence dans tous les exemplaires des éditions de 1555 et 1556. Suivante. Alors, même chose pour l'édition de 1556. La page de titre. Suivante. Le feuillet A2 recto et verso avec les mêmes ornements et la même dédicace. Suivante. Le feuillet A3 recto et verso. Suivante. Le feuillet A4 recto et verso et toujours le losange. Suivante. Donc, le début du texte, comme je l'ai dit. Suivante. Voici l'exemplaire de Lion en relure très serrée. Suivante. Voilà, la page de titre, toujours la même, avec le même décor filigrané. Suivante. Le feuillet A2 recto et verso et là, des différences. Nous n'avons pas la même frise en haut. La dédicace n'a plus de L. C'est maintenant A mademoiselle Clémence de Bourges. Le L de Lyonnaise a disparu. Un petit ornement et un E blanc, mais extrêmement frustre. Suivante. Le feuillet A3 recto et verso. Suivante. Le feuillet A4 et le verso n'a plus le losange, mais il a cette figure énigmatique que vous voyez sous les yeux. Suivante. Et puis, le début du texte, comme dans tous les autres exemplaires. Suivante. Alors, il y a des variantes. D'abord, dans l'exemplaire de Lyon, qui est soi-disant le plus ancien, le motant a une graphie moderne avec un P, ce qui n'est pas le cas dans tous les autres exemplaires de l'édition de 1455 qui sont soi-disant postérieurs à celui-ci. Et dans l'édition de 1456, où on a une graphie ancienne, sans P. Ensuite, nous l'avons vu, le L de Lyonnaise dans la dédicace a disparu. Enfin, il y a quelques variantes de texte au feuillet A3. Suivante. Suivante. Voilà. Ces variantes n'apportent pas, n'apportent pas une… Bon, n'apportent rien, ne modifient pas vraiment la compréhension du texte, ce sont juste des variantes de détail. Il n'empêche que le texte de l'édition de Lyon n'est pas exactement le même que celui des autres exemplaires. Suivante. Donc, c'est l'ouvrage de Mireille Huchon qui est le point de départ de mon enquête. Elle nous explique qu'il y a deux états, que l'exemplaire de Lyon est le plus ancien, puisque ses fautes ont été corrigées dans les exemplaires des états suivants. Ensuite, suivante. Voilà. Et elle nous explique que la figure que nous avons vue sur l'exemplaire de Lyon ressemble et est dérivée de ces figures que vous voyez sur ces pages, qui sont des pendants d'oreilles, qui ont été faits par un graveur lyonnais qui s'appelait Voériot. Et elle suppose que ce Voériot est le responsable de cet ornement de l'exemplaire lyonnais de Louise Labbé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il faut beaucoup de bonne volonté pour voir une ressemblance entre le cul de lampe de l'exemplaire lyonnais et ces ornements que vous avez sous les yeux. Suivante. Alors, pour moi, il y a un problème. L'exemplaire de Lyon est considéré comme le premier état le plus ancien par tous les spécialistes de Louise Labbé. Il est à Lyon et pour moi, ce cul de lampe n'est pas un cul de lampe XVIe siècle, mais XVIIIe siècle. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, on va examiner l'ouvrage. Suivante. Voilà, en analysant d'abord les papiers. Suivante. Donc, Louise Labbé comporte ce filigrane dans tous les exemplaires de 1455 et 1556. Suivante. Le voilà, je l'ai retourné. On le trouve dans d'autres ouvrages du même imprimeur en 1557. Suivante. Mais ce filigrane n'est pas identifié à ce jour. Il ne figure pas dans les dictionnaires de filigrane. Suivante. Suivante. Donc, dans notre exemplaire, on trouve un fragment de filigrane, mais qui est complètement illisible parce qu'il est tronqué. Inutilisable. Suivante. Suivante. En revanche, on a ceci. Et ceci, pour moi, ça se lit au verne. Fin. Suivante. C'est donc l'indication d'une région française. Suivante. Alors, si on se reporte à la Bible en la matière, qui est le dictionnaire des filigranes de Gaudrillau, ce type d'indication n'a été introduit en France que par un édit royal de 1739. Avant, ce type d'indication est rare et on n'a pas des noms de province, mais on a des noms de ville. Donc, j'ai un problème parce que j'ai une impression de 1555 sur un papier postérieur à 1739. Alors, on va ensuite s'intéresser au caractère. Suivante. Alors, cette étude a été menée en collaboration avec James Mosley, qui est sans doute le meilleur spécialiste en la matière et qui a longtemps été conservateur de la St. Bride Printing Library à Londres. Suivante. Donc, pour lui, il y a une parenté entre les caractères de ces trois feuillets de Louise Labbé et des caractères du fondeur parisien Claude Lamelle. Suivante. Mais plus qu'avec Claude Lamelle, il y a des parentés avec son successeur. Suivante. Suivante. Voilà. En particulier avec des caractères de gandot. Suivante. On va passer plus vite. Suivante. Voilà. Nicolas Gandeau, qui est un fondeur de caractère suisse, qui s'est installé à Paris dans les années 1740, où il a succédé à Claude Lamelle. Et donc, suivante. On peut penser que les caractères utilisés dans les feuillets du Louise Labbé ont été faits par un fondeur de caractère, par un tailleur de poisson de la famille Lamelle, de la famille Gandeau. Suivante. Voilà. Et ce sont des caractères des années 1750. Suivante. Alors, analyse du matériel ornemental. Voilà le matériel de l'édition de 455 à gauche, de l'édition de Lyon à droite, avec ses différences. Suivante. Suivante. Voilà. Suivante. Voilà. Donc, ce caractère-là, on le connaît bien. C'est un caractère du XVIIIe siècle, de la fonderie Anders de Nuremberg, mais d'autres fonderies françaises également de l'époque. C'est un caractère du XVIIIe siècle. Suivante. Suivante. Le caractère de gauche de l'édition de 455 était encore utilisé au XVIIIe siècle, mais visiblement, on n'en a pas eu à disposition quand on a réimprimé les feuillets. Donc, on a mis ce caractère de droite qui est inidentifiable. Suivante. Suivante. La lettre E est très fruste et n'a rien à voir avec les belles lettres utilisées d'habitude par Jean de Tourne. Cette lettre E, fruste, on pourrait la trouver chez n'importe qui. Elle n'est pas identifiable. Suivante. Suivante. Cet ornement-là est pour le moment introuvable. Mais ne vous inquiétez pas, on va le trouver. À force de numériser des livres, on va bien savoir qui l'utilisait, où et quand. Suivante. C'est un ornement rocaille, comme il y en a eu beaucoup au XVIIIe siècle. Voici un petit panorama. Suivante. Donc, nous avons ce qu'on appelle un cas de gilotage. Gilotage, giloté, c'est dans l'argot des libraires, manipuler des livres en complétant des livres incomplets, en réimprimant des feuillets manquants. Les Américains parlent de « sophistication » ou de livres sophistiqués. Suivante. C'est une pratique qui a été très en usage au XIXe siècle, comme le montre une exposition qui a eu lieu aux États-Unis en 2009. Vous avez une belle page de titre à droite, vous vous dites « quelle belle impression ». En fait, c'est une reconstitution manuscrite d'une page de titre manquante. Ça s'est beaucoup fait au XIXe siècle, ça se fait encore au XXe siècle. Suivante. Suivante. Voilà. Owen Gingerich en a donné un exemple dans son livre sur le « Dérévolutionibus » de Copernic, qui a été traduit en français. Page suivante. Diapo suivante, pardon. Il y donne un exemple récent dans une librairie parisienne. On va peut-être passer sur ce cas-là. Donc, diapositive suivante. Diapositive suivante également. Voilà. Diapositive suivante. Voilà, ça, c'est un livre contemporain. Vous dites « quelle belle page de titre du XVIe siècle ». Oui, c'est une page de titre, oui, c'est une page de titre refaite au XXe siècle. Mais là, le libraire a eu l'honnêteté de dire que cette page était gilottée. Suivante. C'est la même page, la même chose pour cet exemple-là qui est passé dans une vente en 2012. Là, le libraire a l'honnêteté de dire qu'il y a un gilottage, ce qui n'est pas toujours le cas. Suivante. Voilà, donc on a un exemplaire défectueux qui a sans doute été complété pour un collectionneur. Je pensais au début que ça avait été fait à Lyon en 1762 ou en 1824 quand on a réédité Louise Labbé. Mais rien ne permet de le confirmer. Je pense aujourd'hui que la manipulation a été faite à Paris dans les années 1830. Suivante. Voilà, c'est un exemplaire de la collection Coste. Coste était un magistrat lyonnais bibliophile qui est mort en 1851. Et son catalogue est paru deux ans plus tard. Une partie de sa collection était la Bibliothèque municipale de Lyon aujourd'hui. Suivante. Voilà, on sait qu'il a acheté très cher un exemplaire de Louise Labbé et je pense que c'est celui-là. Suivante. Nous arrivons presque à la fin. Donc, dans son catalogue, on signale d'ailleurs son exemplaire de l'édition de 1556 qui a un très bel ornement que vous reconnaissez. Et on dit que cet ornement ne figure pas dans l'exemplaire de 1555, ce qui est bien la preuve que c'est celui que nous avons en main. Suivante. Voilà, alors cet exemplaire de 1555 est relié dans une belle reliure en Marocain rouge qui a été faite par Beauzonnet. On voit sa signature sur la garde. Suivante. Ce Beauzonnet, on le connaît, il est né en 1795, il est monté à Paris, il a fait une carrière à Paris. Suivante. Et il signe ces reliures Beauzonnet entre 1831 et 1840. Ça nous donne donc une tranche chronologique durant laquelle cette reliure a été faite. Et je pense que la reliure a été faite très serrée pour éviter que des petits malins comme moi n'aillent regarder ce qui se passait dans les fonds de cahiers. Suivante. Donc, la manipulation a été faite certainement à Paris entre 1830 et 1840. On a utilisé un papier ancien, on a utilisé du matériel ancien, mais on n'a pas trouvé de matériel 16e siècle. Tout ce qu'on a trouvé, c'est du matériel 18e siècle. Donc, sans doute que pour cacher les choses, on a fait quelques variantes de texte. Et vraisemblablement, Coste a été victime des opérations. Il a payé très cher un livre qui n'était pas authentique. Suivante. Donc, la conclusion, c'est que l'exemplaire de Lyon ne peut pas être considéré. C'est une curiosité bibliographique. Il n'est pas le premier état de l'édition de 1555. Il ne peut pas servir à l'édition scientifique d'un texte de Louise Labbé. Il ne peut pas servir à la démonstration de Mireille Huchon. Mais il est une espèce de mouton à cinq pattes ou d'objet de curiosité de l'histoire de l'édition et de l'histoire de la collection. Suivante. Donc, je terminerai en citant Anthony Grafton, qui dit que, malgré toutes les bibliographies, tous les instruments dont on dispose aujourd'hui, il devient difficile de faire défauts, mais que cela est toujours possible. Et que certains bibliothécaires se font escroquer, faute d'avoir fait toutes les vérifications qui auraient été nécessaires. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous prie d'excuser le petit retard de cette présentation. Ce travail a été présenté à un colloque dont les autorités éditées. Vous pourrez le retrouver en français. Ça s'appelle « Copier et contrefaire à la Renaissance, faux et usage de faux ». Merci. Merci. Muitíssimo, obrigada, doutor Dominique Barri, por essa fala tão interessante que começa o segundo dia do Coloque Internacional sobre a Bibliografia Material. Eu gostaria de convidar, então, agora, a passar a palavra para o doutor Nelson Chaposte. Bom dia a todas e todos. Eu queria, inicialmente, dizer que é um imenso prazer participar desse Coloque Internacional. Eu queria agradecer aos professores Fabiano Cataldo e Rafael Mourin, da Comissão Científica, a todos os membros envolvidos da Comissão Organizadora e aos meus colegas de mesa. Essa oportunidade de participar de um evento como esse, mesmo que online, sem o contato físico, é também a oportunidade de conhecer autores que, até então, só tinham estatuto de papel e tinta e saber que essas pessoas existem, sim, são de carne e osso, e que, em função da pandemia, nós não podemos estar próximos, mas que é um prazer muito grande conhecê-los, ouvi-los e poder discutir. A minha intervenção nessa mesa vai ser um pouco desviante, posto que eu sou historiador, trabalho com a história do livro, mas não sou um especialista em bibliografia material. Ela tem por título O Historiador como Detetive, Edição, Mediação e Pirataria em Busca de Desirredo Gerardin. Em um memorioso ensaio de Carlo Gimsby, Sinais, Raízes de um Paradigma Indiciário, que fez a cabeça da minha geração, o autor sublinhava a existência de um procedimento comum entre os saberes ordinários de caçadores, detetives, médicos, psicanalistas e críticos de arte. De acordo com o historiador italiano, este conhecimento de natureza variega era tributário da capacidade de ler e interpretar indícios, sinais, marcas e fragmentos do elemento individual ligado a estes saberes. Por esta razão, eles podiam ser enfeixados em um paradigma de rigor flexível, postado na fronteira entre o rigor da demonstração empírica e a análise dos dados postulada pela ciência da natureza. Particularmente para os historiadores, esta perspectiva se apresentava como uma vigorosa força para rebater o desejo de abarcar o passado na sua integralidade ou ainda relativizar a famosa fórmula rankeana que atribuía ao historiador a capacidade de apresentar o passado tal qual ele sucedeu. O passado é terra estrangeira, que nos assenhoramos de maneira conjectural. Ora, se fazer história e produzir um inquérito é proceder a uma investigação e produzir um relato sobre estas operações, não restam dúvidas que existem afinidades seletivas entre o trabalho do historiador e o do detetive. Como o tema do nosso colóquio, a bibliografia material, e esta mesa convida a pensar nos usos destas orientações para a pesquisa da cultura impressa, vou lançar mão de um detetive para explorar algumas aproximações possíveis. Sendo assim, me parece oportuno recordar do detetive Cliff Genway, personagem de ficção de diversos romances e alter ego do escritor norte-americano John Dunning, ele mesmo especialista em livros raros e proprietário de uma livraria virtual de nome Old Album Game Books, em Denver, Colorado. Ao longo dos romances, o policial se vê compungido a decifrar o homicídio de um mísero alfarrabista, de atender o pedido da velha herdeira de valiosa coleção de livros de Richard Burton, de perquerir as razões para o assassinato em série por causa de uma edição raríssima de O Corvo, de Edgar Allan Poe, de investigar os mistérios que envolvem o crime, que vitimou um colecionador de preciosa coleção de primeiras edições de livros autografados ou ainda de dedicar-se ao enigmático caso do desaparecimento de livros caríssimos de uma biblioteca privada. Sob enredos distintos, somos conduzidos a acompanhar e compreender as filigranas que envolvem o comércio de livros usados, ponderar sobre a ganância, a competição e a esperteza daqueles indivíduos envolvidos no circuito comercial dos impressos, refletir sobre o fetiche material do livro, que se estende sobre suas capas e encadernações, na busca obstinada por primeiras edições e edições raras, na preservação de manuscritos, provas de impressão e autógrafos. Para além do valor comercial dos impressos, ou também de seus significados simbólicos e intelectuais, é inevitável pensarmos no desejo de posse e no rebaixamento do valor de uso e de troca destes artefatos pelo valor de culto que preside a bibliofilia. De certo, a leitura destes romances permite traçar analogias fundamentadas em estratégias e procedimentos presentes no trabalho investigativo do detetive e aqueles desenvolvidos por pesquisadores da história do livro e da leitura. De maneira mais ampla, esta aproximação suscita a revisão de uma premissa limitada que ainda resiste em admitir o fato de que a leitura da ficção nos obriga a pensar no nosso papel como articulador de linguagens e das formas de construção de sentido. Chegar à chave do enigma, ou poder exclamar o famoso bordão, elementar, meu caro, tem como pressuposto a construção de um sistema de inteligibilidade, aquele mesmo desafio enunciado pelos analistas, como uma história-problema. Sem querer fazer tábua rasa das reflexões teóricas propostas pelo campo da biblioteconomia e das ciências da informação, sou historiador e vou me servir de alguns procedimentos metodológicos identificados com biografia material que me proporcionam iluminações profanas para compreender os rastros de Desiré do Jardin no Brasil oitocentista. Então, eu gostaria de começar explicando que essa pesquisa se originou de um trabalho maior em que eu procurei traçar uma cartografia das bibliotecas e gabinetes de leitura no Brasil oitocentista. Essa pesquisa se estendeu desde o norte, desde Belém, até o extremo sul do Brasil, no Rio Grande, e eu consegui encontrar 32 catálogos dessas bibliotecas, sejam elas gabinetes de leitura, bibliotecas associativas, bibliotecas populares, e algumas bibliotecas provinciais. O tratamento quantitativo, a busca de referências ao número de obras, a sua classificação, a procedência, foi extremamente importante e permitiu constatar, através da leitura dos catálogos, que o Brasil no século XIX era palco de uma grande disputa no mercado livreiro internacional. Em parte, as disputas entre Portugal e os editores radicados no Brasil, posto que os portugueses pensavam que o Brasil ainda continuava como um mercado cativo do livro português, e, ao mesmo tempo, editores brasileiros, mas, sobretudo, franceses radicados aqui, procuravam lançar as bases para a edição nacional. Mas o que me pareceu mais surpreendente e uma grande novidade entre os pesquisadores foi a percepção de que os livros provenientes, os livros em língua francesa, eles, entre os anos 30, 1830 e 1850, eles eram majoritariamente produzidos na Bélgica, e que esses dados quantitativos apontavam para a existência de uma circulação intensa de contrafações belgas naquele momento. E o Brasil, certamente, se constituía num mercado significativo para a atuação, para a circulação e venda desses exemplares produzidos na Bélgica. O Desiré do Jardin foi uma referência que eu encontrei num acervo considerável de livros do Real Gabinete Português de Leitura, e me chamou a atenção porque esse nome não me parecia ter a magnitude da Société Typographique Berge, Melini e outros editores belgas mais conhecidos. E isso me inspirou, tal qual o detetive, a buscar as pistas de quem era esse editor, quem era esse livreiro. E, para minha grande surpresa, ao consultar almanacs, jornais e a documentação no Arquivo Nacional, eu consegui constatar que, na verdade, esse sujeito, o Desiré do Jardin, ele se instala no Rio de Janeiro, em maio de 1843, como proprietário da Librairie Berge-Française, instalada na rua São José. E ele começa a atuar em várias frentes. ele é representante de algumas editoras, sobretudo do livro religioso, pensando, sobretudo, na questão da importância da Bélgica como uma nação católica e as relações, as potenciais relações que isso poderia ter com a igreja brasileira, pensando particularmente no império das relações entre poder político e poder religioso presentes na figura do padroado. Era o imperador que nomeava bispos e que designava a atuação onde iriam atuar esses religiosos. Então, essa questão do livro religioso era um mercado interessante, muito positivo. Ele foi também distribuidor e proprietário de alguns jornais, mas, como livreiro, ele tinha que estar atento às possibilidades e às dimensões do que significava ser um comerciante de livros numa nação onde o acesso aos centros de formação, às bases institucionais de letramento, eram extremamente restritivas, aonde, segundo os dados do recenseamento de 1870, 70% da população era constituída de analfabetos, mais de 50% da população, essa cifra é bem maior, era constituída por escravizados que estavam apartados do acesso às escolas de primeiras letras. Portanto, ser livreiro num país como esse e na capital do império significava, então, ter algumas habilidades e me pareceu bastante importante mapear a trajetória desse livreiro. Então, ele é capaz de oferecer uma atenção para não apenas as temáticas e os gêneros que vão ser comercializados pelo Desirê do Jardin, me permitiu constatar também a atenção que ele tinha para os diferentes padrões de edição, a forma, de que maneira essa forma do livro denotava consumidores de perfil muito peculiar e também preparava a sua, uma certa recepção, nada homogênea. Lembrando também um traço muito peculiar dessa questão da cultura letrada no Brasil oitocentista, como lembra o nosso grande historiador Sérgio Buarque de Holanda, o diploma pendurado na parede, emoldurado e pendurado na parede, o anel de grau e a biblioteca eram elementos de distinção, mas não necessariamente traduziam um apego à cultura letrada. Era mais uma forma de distinção social do que uma forma de incorporação daquele cabedal de cultura. Então, o Desirê do Jardin é capaz de oferecer coleções caras, como a coleção dos grandes escritores do século XIX, de edição francesa, em grande formato, em duas colunas, em papel velhinho, em caracteres novos, como ele fazia a questão de anunciar na imprensa brasileira, anúncios em francês, ao mesmo tempo que ele era muito antenado na possibilidade de fazer fortuna e vender para os gabinetes de leitura, para as bibliotecas do Rio de Janeiro e do interior do Brasil, livros em pequeno formato, em 12 avos, em 18 avos, de autores conhecidos do público brasileiro, que já eram publicados sob a forma de folhetim nos jornais, ou representados nos palcos dos pequenos teatros, numa escala bastante ampla, mas de valor bastante baixo, comparado com aquelas coleções caríssimas, que incluíam, entre outros, Eugène Cid, Dumas, Paul de Kock, Balzac, Berthet, Gosselin, Georges Saint, Scrib, entre outros. Esse livreiro, na verdade, ao pesquisar os exemplares dispostos na coleção do Real Gabinete Português de Leitura, me permitiu ter um contato e confrontar as edições atribuídas ao Desirê do Jardin, com os seus contemporâneos, isso é, tanto os editores belgas quanto os franceses. E isso, a leitura da materialidade desses impressos, traduzida no formato, no tamanho da mancha tipográfica, permitiu, então, entender o sucesso desse empreendimento. Mas também a leitura desses, a manipulação desses livros, também permitiu constatar uma estratégia muito inteligente, bastante ordinária, que eu relato agora para vocês. Ao consultar as obras belgas do Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, verificou-se que Desirê do Jardin não foi apenas mais um livreiro estrangeiro radicado na cidade. Ao manusear o tomo terceiro da obra La Conteste de Rudolfstad, de Georges Saint, constatou-se que o livreiro havia adulterado aquilo que Lucien Fevre e Henri Jean-Martin designaram de registro civil do livro, isto é, as marcas do impressor. Ele havia colado uma etiqueta com a identificação do seu estabelecimento sobre a identidade da oficina que havia produzido o livro, a saber, a imprimir a française, estabelecida na Rie Saint-José, em Paris, em 1844. O tal feito indica uma ardilosa forma de autopromoção ou publicidade que conferia o livreiro a capacidade de perscutar o mercado europeu, obter algum título sob a forma de ponta de estoque e oferecer de forma rápida aos leitores brasileiros um autor de grande acolhida naquele momento, e de quebra, obter lucro na operação comercial. O contato com o exemplar do romance Le Vivre d'Atrevoix, de 49, de autoria do Faudrat e do Montepin, possibilita pensar que aquele traço inicialmente identificado como autopromocional, uma vez que conferia o livreiro uma função de formador de opinião, na verdade encobria um acurado tino editorial. A data da edição pode indicar que do Jardin já atuava no mercado livreiro, havia cerca de seis anos, e que conhecia os hábitos dos leitores potenciais e as possibilidades desse comércio. Portanto, nada a estranhar sobre a edição de livros em francês, uma vez que boa parte dos leitores desses livros vivia em situação comunicacional denominada de diglosia, isso é, um emprego simultâneo de dois códigos linguísticos. O fato é que na contracapa do romance de Faudrat e Montepin encontramos uma informação preciosa, muitas vezes desprezada pelo leitor comum. O romance foi impresso na Société Typographie Belgique. Essa marca permite desvendar um dos sentidos do circuito comercial transatlântico. Inequivocadamente, o livro foi impresso na Bélgica, mas tudo indica que havia sido encomendado pelo livreiro radicado no Rio de Janeiro. Se esse raciocínio estiver correto, podemos pensar que a inserção comercial de Desirê do Jardin extrapola as regras de um mero vendedor de livros e confirma o tipo de atividade que se aproxima das artes, dos saberes e dos riscos de um editor. Assim, o circuito ganhou uma dinâmica, mostrando-se como uma rota de mão dupla. Ele não apenas escolheu o título, que pareceu mais adequado ao negócio, mas também procurou tirar proveito das condições econômicas e tarifárias, acrescidas ainda dos motivos de ordem tecnológica que repercutiram na produção e distribuição dos impressos, o que tornava o livro importado, ou produzido no exterior, a pedido de um editor radicado no Brasil, mais barato que o similar nacional. Em tempo, esse procedimento era igualmente adotado por Garnier, que mandava imprimir seus livros em Paris e agregava ao Colofon o endereço carioca de sua livraria. Portanto, Desirê do Jardin não só vendia livros produzidos na Bélgica, como também era beneficiário do sistema de reimpressões, que lhe permitia selecionar alguns títulos para serem vendidos no Rio de Janeiro. Da mesma maneira que ele havia solicitado exemplares do romance Le Viver de Autofo à Société Typographique Belge, ele encomendou três títulos ao editor Jean-Paul Mellini, toscano, radicado na Bélgica, que ficou conhecido como um dos mais ativos promotores da contrafação. Na contracapa dessas obras encontram-se referências ao nome da empresa Mellini, Kahn e Companhia, e o endereço de Bruxelas, Leipzig e Livorno. De acordo com a monumental pesquisa empreendida por François Godefois, essas marcas pareceram-lhe suficientes para afirmar que o proprietário da Librarie Belge-Français era correspondente do editor Mellini no Brasil. Por sua vez, essa pesquisa conseguiu ampliar os dados obtidos por Godefois, uma vez que ele localizou e atribuiu apenas cinco títulos ao livreiro do Jardin, na categoria de editores estrangeiros impressos na Bélgica. Conforme os dados expostos na minha pesquisa, o mapeamento das atividades editoriais do Jardin possibilitou identificar no total 15 títulos entre 1844 e 1849. Entre eles, Georges Saint, Balzac, Thier, Dumas, Michelet, outro título, Georges Saint, Paul Féval, Balzac, Dumas, Féval, Faudraie, Montepin, Eugène Sy e Eugène Scrib. Embora diminuto, o conjunto das obras encomendadas por Desiré do Jardin demonstra a agilidade dos impressores belgas em oferecer cópias de obras recém-lançadas no mercado francês. Com exceção do romance de Scrib, todas as obras arroladas neste quadro foram publicadas no mesmo ano de seu lançamento, reiterando o grau de atualização e capacidade de oferecer produtos com grande poder de sedução para os leitores brasileiros. Para além da mescla de textos de natureza histórica, tipo o caso do Thier e do Michelet, e prosa de ficção, é curioso constatar que dos 15 títulos editados por Desiré do Jardin no período de 1944 a 1949, apenas um foi publicado em língua portuguesa e, quiçá, não tenha sido impresso na Bélgica. Trata-se do romance de Eugênio Scrib, Piquilo Aliaga ou Os Mouros no reinado de Felipe III, cuja tradução ficou sob a responsabilidade de Justiniano José da Rocha, que já havia traduzido obras de Honoré de Balzac e Eugênio C, publicadas sob a forma de folhetim na imprensa carioca. Trata-se de uma edição em tamanho em oitavo grande, ilustrada com litografias preparadas na oficina de Ludwig & Briggs e com elementos decorativos, como filetes ornados. A leitura dos informes e anúncios publicados da imprensa permitiu compreender que Desiré do Jardin não atuava apenas no comércio livreiro, somente como varejista. Na medida em que a livraria abrigava o depósito geral das publicações belgas, seu proprietário exercia o papel de intermediário de livreiros e instituições operando no mercado atacadista dos impressos. Por isso mesmo, ele veiculava sua capacidade de atender à demanda por grandes partidas e livros nos seguintes termos, conforme um anúncio. O Desiré do Jardin, como representante desses livreiros, como um mediador dos livreiros, impressores e editores belgas, ele consegue oferecer coleções em 500 volumes em 12, ele consegue oferecer 1.500 volumes em 18, ele consegue oferecer livros programados para serem distribuídos nos gabinetes de leitura por todo o interior do Brasil. Para a imensa felicidade desse detetive, a figura desse Desiré do Jardin não se limitou simplesmente a ser um mediador, a ser um editor, livreiro, mas também uma grande descoberta foi constatar que ele também foi proprietário, a sua livraria era também um gabinete de leitura. E, portanto, não parece ser casual que alguns homens de letras do século XIX brasileiros, entre eles o Alfredo Toné e o José de Alencar, considerados, então, fundadores do romance nacional, mencionem a sua iniciação na leitura de romances da literatura francesa através de exemplares produzidos na Bélgica. E, portanto, os rastros do Desiré do Jardin desaparecem no ano 1851, mas vale a pena repetir aquele bordão do Sherlock Holmes, elementar, meu caro Fabiano, temos, então, a importância desse livreiro belga na formação de leitores brasileiros no século XIX. Muito obrigado e desculpem pela minha... não respeitar o tempo previsto. Obrigado. Muito obrigada, doutor Nelson. Quando uma história é tão bem contada por um historiador, a gente perde mesmo o tempo. E passamos a palavra agora para o doutor Nicolás Weitzelbauman, que esteve conosco ontem falando sobre o surgimento das fundições de tipos e do comércio de escritos na Alemanha. e agora poderá complementar a sua fala sobre a história da cultura impressa. Lembrando a todos que essas palestras estão sendo gravadas e serão legendadas, ficando disponíveis em breve nesse mesmo canal do YouTube. Por favor, com a palavra o doutor Weitzelbauman. Ja, vielen herzlichen Dank. Mein Beitrag wird sich jetzt mit einem eher methodischen Zugang auseinandersetzen, nämlich mit einem Projekt, an dem ich seit einiger Zeit arbeite, zur automatisierten Erkennung von Drucktypen. Ich schaue mal, ob das hier funktioniert. Ja, wunderbar. Die Typenerkennung ist an und für sich eine etablierte Methode. Das macht man seit mehr als 100 Jahren. Typischerweise funktioniert das, es ist das Ziel, einen Druck, von dem man nicht weiß, wann und von wem er gedruckt wurde oder bei dem man, wie mein Kollege gerade eben sehr ausführlich dargelegt hat, bei dem man den angeblichen Drucker nicht glaubt, zuzuordnen. Die etablierte Methode dafür heißt nach den beiden Erfindern Proctor and Habler. Dafür sucht man für gebrochene Schriften eine von sehr vielen M-Formen. Ich habe die hier auf der rechten Seite der Folie abgebildet. Heraus bei Antiqua-Schriften sucht man die Form der QU-Ligatur. Diese Information verbindet man mit der Schriftgröße über 20 Zeilen. Über 20 Zeilen deshalb, weil eine einzelne Zeile zu messen relativ ungenau wäre. Und außerdem ist ja hier um mehrere hundert Jahre alte Bücher geht, bei denen einfach Alterungsspuren, unterschiedliches Quellen und Schwinden des Papiers etc. dazu führen kann, dass die Messungen nicht ganz genau sein können. Über 20 Zeilen gemittelt gleicht sich das aber etwas aus. Mit diesen beiden Informationen, der Form von M oder Q und der Schriftgröße über 20 Zeilen, kann man dann die in Frage kommenden Typen in einem Nachschlagewerk, dem sogenannten Typenreparatorium, nachschlagen. und findet dort, nicht für alle, aber für relativ viele Typen, eine Tafel mit einem Verzeichnis aller Typen, wie Sie sich am unteren Rand der Folie sehen können, die man dann mit dem vorliegenden Druck Zeichen für Zeichen abgleichen kann. Wenn man hier feststellt, dass man die richtige Type gefunden hat, weiß man, weil man es im Verzeichnis nachschlagen kann, dann typischerweise von welchem Drucker diese Type stammt und wann dieser sie in etwa verwendet hat. Das ist natürlich eingeschränkt auf eine Zeit, in der man davon ausgehen kann, dass jeder Drucker jedenfalls im Normalfall seine jeweils individuellen Typen verwendet. Das ist das, worüber ich gestern hier bei Ihnen schon einmal gesprochen habe. Diese Technik ist toll, aber sie hat ihre Einschränkungen. Sie ist vergleichsweise langsam. Schnell und langsam in der Forschung sind immer relative Begriffe. Aber für einen geübten Anwender, der das nicht zum ersten Mal macht, würde ich davon ausgehen, dass man wenigstens zehn Minuten pro bestimmter Type rechnen muss. Und es kann jederzeit sein, dass irgendetwas schief geht und man mehrere Stunden dafür braucht. Das hängt alles davon ab, wie viele Schriften man noch durchsehen muss, sobald man diese Einschränkung durch Schriftgröße und M-Form gemacht hat. Und manche wurden eben häufiger verwendet als andere. Eine seltene Überschrift zu bestimmen, wird sehr viel schneller gehen als eine sehr häufig verwendete Textschrift. Das zweite Problem ist, dass man einen Zugriff auf das Original benötigt. Sie können in Scans nicht gut genug messen, um diese Technik wirklich gut anwenden zu können. Das Problem ist, dass selbst wenn Sie auf einem Scan ein Lineal oder einen anderen Maßstab abfotografiert finden, sobald Sie da Maße interpolieren, wird das nicht mehr genau genug. Also ich habe eine Reihe von Versuchen gemacht, das sind 10, 15 Prozent Abweichung manchmal und das ist einfach zu viel. Eigentlich braucht man also das Original vor sich, um damit arbeiten zu können und so schön das ist, wenn man das tun kann, so viele Digitalisate, wie wir heute zur Verfügung haben, die uns ermöglichen, mit Beständen aus fernen Bibliotheken zu arbeiten, so erstrebenswert ist es auch, eine Methode zu haben, die mit diesen Digitalisaten arbeiten kann und nicht zwingend immer das Original braucht. Die dritte Einschränkung, die für Procter-Habler gilt, ist, dass man ein Referenzwerk braucht, in dem man diese Schriftgröße und die M- oder Q-Form nachschlagen kann. Und dieses Referenzwerk ist extrem aufwendig zusammenzutragen für das 15. Jahrhundert, in dem wir immer noch relativ wenige Ausgaben von relativ wenigen Druckern haben. ist das mittlerweile das Projekt von über einem Jahrhundert Arbeit verschiedener Generationen von Bibliografen und es ist keineswegs abgeschlossen. Für das 16. Jahrhundert, dass eine Größenordnung mehr Drucke gesehen hat, schon allein, weil der Buchdruck im gesamten Jahrhundert verwendet wurde und sehr viel höhere Auflagen und Ausgabenzahlen möglich waren, ist das händisch einfach nicht mehr zu stemmen. Das ist keine Frage von Fleiß, dass es wäre eine Aufgabe für 100 Personen für 100 Jahre oder Ähnliches. Das ist vollkommen unverhältnismäßig. So geht es jedenfalls nicht, so wie man es bisher gemacht hat. Das ist der Punkt, an dem ich mit ein paar Kollegen von der Universität Erlangen eingehakt habe und wir haben versucht, ob wir in dieser Hinsicht nicht mit Mustererkennung etwas machen können. Mustererkennung ist, falls Sie damit nicht vertraut sind, eine Technik, die Sie alle jeden Tag umgibt. Falls Sie mit Ihrem Handy, heißer es Siri oder OK Google oder irgendwie oder Alexa sprechen, basiert diese Spracherkennung auf Mustererkennung. Wenn Sie OCR verwenden, um eingescannte Texte zu erkennen, basiert das auf Mustererkennung. Wenn Autos autonom fahren, tut es das auch. Diese Programme funktionieren, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, alle darauf, dass sie, basieren alle darauf, dass sie die Funktionsweise des menschlichen Gehirns imitieren. Das heißt nicht, dass sie intelligent sind. Sie sind nur sehr komplexe mathematische Konstrukte. Aber sie können lernen. Das heißt, sie zeigen einem Netz eine Reihe von Trainingsdaten, in unserem Fall Bilder und die Antworten, die ich zu diesen Bildern jeweils bekommen möchte. Und wenn Sie das sehr, sehr oft tun, lernt das Netz, Muster in diesen Bildern zu erkennen und ist dann auch in der Lage, Antworten für Daten zu geben, die es zuvor noch nie gesehen hat. Wir haben das für ein Projekt namens OCRD in einer ersten Stufe entwickelt. Hier ging es nicht darum, einzelne Typen, wie wir sie für die analytische Druckforschung haben wollen, zu identifizieren, sondern OCRD ist das Projekt, das für die deutschen Bibliotheken die Texterkennung, also Text aus Bild ableiten, für die Drucke des 16. bis 18. Jahrhunderts organisiert. Da haben wir das Problem, dass wir Millionen von Seiten Scans haben, aber zum Beispiel nicht mal eine Volltextsuche durch diese Scans leisten können, weil wir nicht wissen, was darin steht. Das Problem ist, dass die Texterkennung für ältere Drucke häufig relativ schlecht funktioniert, weil dort sehr viele verschiedene Schriftarten vorkommen. Und an diesem Punkt haben wir angesetzt und haben zehn relativ grobe, bewusst grob gewählte Schriftartgruppen definiert. Ich werde Ihnen die jetzt hier nicht alle im Detail vorstellen. Ich habe sie nur aufgelistet, damit Sie eine Idee davon bekommen, was das jeweils umfasst. Diese relativ groben Gruppen haben wir, oder für diese relativ groben Gruppen haben wir Trainingsdaten generiert. Das heißt, Saskia Limbach, eine Mitarbeiterin von mir und ich, haben uns viele Tage vor den Rechner gesetzt und haben Bilder gelabelt, also jeweils die Schriftart vermerkt, in der eine bestimmte Seite gesetzt wurde und haben so einen Datensatz mit ca. 35.000 Seiten, für die wir jeweils die Information zur Schriftart vermerkt haben, angefertigt. Nur eine Anmerkung hier, weil Hebräisch und Griechisch auf der Folie auftauchen, das hatten wir ursprünglich gar nicht geplant, aber nachdem wir eben mit Beständen aus deutschen Bibliotheken arbeiten, kommen jetzt z.B. kyrillische Texte sehr, sehr selten vor. Dementsprechend mussten wir die nicht berücksichtigen. Hebräische und griechische Texte kommen aber sehr häufig vor, deswegen haben wir die mit aufgenommen. Ansonsten ist das sehr auf das, was in deutschen Bibliotheken vorkommt, ausgerichtet. Das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Was wir bei diesem Vorhaben gelernt haben, ist, dass es absolut wichtig ist, dass diese Trainingsdaten in Anführungszeichen sauber sein müssen. Das heißt, es darf keine andere Schriftart mit auf dem Bild sein. Uns ging es hier nicht darum, sehr kleinteilig zu erkennen, sondern man sollte für eine Seite, die hauptsächlich z.B. in Antiqua gesetzt ist, sollte die Maschine danach zurückliefern können. Sie ist hauptsächlich in Antiqua. Und es hat die Ergebnisse signifikant verschlechtert, wenn auf dieser Seite auch nur ein paar Worte in z.B. kursiv vorkamen. Das heißt, das ist etwas, worauf man offensichtlich achten muss. Bücher in nur einer Schrift sind ausgesprochen selten. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass wenn man eine Seite gefunden hat, dass man dann den kompletten Rest des Bandes auch verwenden kann, sondern man muss sich das wirklich klein, klein anschauen. Und das ist jetzt ein bisschen technisch, aber vielleicht eine ganz interessante Fußnote. Es hat sich herausgestellt, dass man auch Dinge, die überhaupt nicht Schrift sind, quasi als Klasse einführen muss. Das heißt, wir haben jetzt zwei Gruppen mit Trainingsdaten für alle möglichen Dinge, die nicht Druckschrift sind. Also z.B. Handschrift, Zierrat, alles mögliche andere, was auch noch schwarz und auf einer Seite ist, aber nicht Typografie, Holzschnitte, Ähnliches. Und leere Seiten. Denn nur wenn die Maschine weiß, was eine leere Seite ist, kann es diese Informationen quasi in allen anderen ignorieren, in allen anderen Fällen ignorieren. Kurz zu den Ergebnissen. Ich werde sie mit den Zahlen nicht im Detail belästigen, aber auf dieser relativ groben Ebene funktioniert das sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben über alle Schriftarten im Schnitt eine Erkennungsgenauigkeit von 97,8%. Bei den häufigen Schriftarten, also z.B. bei Antiqua und Fraktur, was in den deutschen Bibliotheken am häufigsten vorkommt, sind wir über den 99%. Und für die etwas weniger genau erkannten Schriften ist festzuhalten, dass die falschen Ergebnisse typischerweise dann nicht völlig sinnlos sind, sondern tatsächlich in sehr ähnliche Schriften klassifiziert werden. Also z.B. werden Beispiele, die tatsächlich Schwabacher sind, allgemein als Bastarda erkannt. Und das stimmt. Bastarda ist quasi die Übergruppe und Schwabacher ist eine Bastarda, die so häufig vorkommt, dass wir sie als gesonderte Klasse erkannt sehen wollten. Dementsprechend würde ich auf dieser noch recht groben Ebene sagen, dass das gut funktioniert. Es hat auch ganz vielversprechende Ergebnisse, was die Verbesserung der OCR-Qualität angeht, was hier das eigentliche Ziel war. Jetzt würden wir das gerne auf Typen übertragen. Da ergibt sich schon ein erstes Problem, denn die bisherigen Nachschlagewerke, unter anderem auch das Typenreperatorium, das ich ganz am Anfang gezeigt habe, haben keine gute Definition davon, was eine Type ist. Wenn Sie sich ganz kurz dieses Bild, das hatte ich gestern auch schon nochmal ansehen, es ist nicht ganz klar, ob eine Type alles ist, was von einer Matrize stammt, also dem, was hier in der Mitte abgebildet ist, oder alles, was auf einen Satz Stempel zurückgeht. Der Unterschied ist, dass unterschiedliche Sätze, Matrizen, zum Beispiel unterschiedliche Abstände zwischen den Zeichen haben könnten, aber die einzelnen Buchstabenformen wären natürlich immer identisch. Wir haben uns hier jetzt pragmatisch darauf geeinigt, dass immer ein Satz Stempel, also so eine Type ist. Also solange die Formen der Zeichen identisch sind, ist es eine Type. Alles, was unterhalb dessen liegt, würden wir dann als Variante betrachten. Das nächste Problem ist, wir haben nicht zehn grobe Gruppen, sondern wir haben sehr viele Typen, über 6.000 im Typenreperatorium für das 15. Jahrhundert. Und teilweise haben wir für diese vielen, vielen Typen auch relativ wenig Bildmaterial. Das bedingt sich natürlich gegenseitig. Das Bildmaterial wird nicht mehr, und wenn wir mehr Untergruppen bilden, dann sind manche davon sehr klein. Im Extremfall haben wir manchmal nur ein einziges Exemplar, das digitalisiert ist. Der Erhaltungszustand dieser Drucke ist nicht immer gleich gut. Da gibt es ganz erhebliche Schwankungen. Und es ist, was die Sache zusätzlich herausfordert, macht es sehr anspruchsvoll, es ist sehr wichtig, überprüfbar zu halten, was wir herausgefunden haben. Man kann der Maschine nicht einfach glauben, sondern wir müssen nachvollziehen können, ob das Ergebnis stimmt. Damit gehen wir so um, dass wir erstens diese pragmatische Definition von Typen verwenden. Zweitens, um unsere Trainingsdaten zu ergänzen, in den Fällen, in denen wir nur sehr wenig Bilder zur Verfügung haben, generieren wir sogenanntes künstliches Ground Truth. Wie das funktioniert, dazu sage ich gleich noch etwas. Und wir verwenden nicht diese Glüfen-Tafeln, wie Sie sie in der allerersten Folie gesehen haben, bei denen man ganz hart schwarz-weiß immer eine idealisierte Form eines Zeichens sieht, sondern wir liefern viele, viele kleine ausgeschnittene Versionen jedes Zeichens, die wir automatisch aus den gescannten Seiten extrahieren. So kann man, auch wenn man nicht am Original sitzt, noch abgleichen, ob das, was man da als Ergebnis hat, wohl mit dem vorliegenden Druck übereinstimmt oder nicht. Wie kommen wir zu synthetischen Trainingsdaten? Wir fangen an, indem wir aus einem Druck, den wir haben, möglichst viele Zeichen extrahieren. Das geht glücklicherweise mit Softwareunterstützung. Wie das genau funktioniert, kann ich hier, glaube ich, übergehen. Aber Sie sehen, dass diese Schnipsel alle minimal unterschiedlich aussehen und bauen die dann auf einer Seite zusammen. Das hier ist jetzt nur eine Demo, wie das aussehen kann. Sowohl die Zeichen als auch der Hintergrund sind völlig sinnfrei. Es geht nur quasi um die Methode, wie das zusammengeblendet wird. Und diese Demo hat mein Kollege Matthias Seuret gebaut, dem ich dafür sehr herzlich danke. Und mit dieser Technik kann man dann im Grunde mit Blindtexten so viele Seiten an Trainingsdaten bauen, wie man nur möchte und kann damit dem Computer vorgaukeln, dass er viel mehr von einem Text gesehen oder von einer Schrift gesehen hätte, als er tatsächlich gesehen hat. Um zum Abschluss zu kommen, automatische Typenerkennung ist sicherlich eine Herausforderung und es ist auch noch nicht gelöst. Wir stehen hier ganz am Anfang und mit etwas Glück werden wir demnächst womöglich Förderung bekommen, um das auch umzusetzen. Falls es gelingt, automatische Typenerkennung zu etablieren, könnte sie sowohl die Arbeit mit Daten des 15. Jahrhunderts deutlich erleichtern, als auch Typenerkennung im 16. Jahrhundert überhaupt einmal in den Rahmen des Machbaren bringen, weil man mit dem erheblichen Geschwindigkeitsgewinn, den die Verwendung von Computern mit sich bringt, auch diese sehr viel größeren Mengen an Drucken in den Griff bekommen kann. Es ist aber keine Magic Bullet, das löst nicht alle Probleme, denn je mehr wir auf solche Methoden zurückgreifen, desto wichtiger wird es, dass wir uns darüber verständigen, wie wir Ergebnisse, die aus so etwas kommen, überprüfen und nachvollziehbar machen. Denn die Maschine ist nur ein Weg, sehr viel schneller Fehler zu machen. Sie kann nicht recht haben. Damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Dieses Bild ist ein Zufallsfund aus dem Archiv. Das sind Ziffern, mit denen man Lotteriezettel gedruckt hat. Das fand ich für die noch ausstehende Forschungsförderung ein schönes Symbol. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank. própria cultura impressa e pensar a cultura impressa, e aí eu me aposto em Roger Chartier, que também é embasado em Adrian Jones, ele diz que perceber a cultura impressa ou a história cultural do impresso permite compreender os vários momentos, os diferentes lugares e diferentes comunidades e suas formas de impresso ou como a imprensa é percebida. Então, nós temos nesse caso duas grandes categorias analíticas. Então, nesse sentido, nós compreendemos a cultura impressa como esse conjunto de produção que circulou, que foi consumido por um grupo de leitores em um determinado tempo e espaço. E aqui nós vimos século XV, século XVI, e várias metodologias foram adotadas pelos senhores em suas investigações. Então, nesse aspecto, eu diria que a cultura impressa, ela se tornou parte da sociedade e nós precisamos realmente investigar. E aqui nós temos, por exemplo, na fala dos nossos três palestrantes, algo que fica muito visível, pelo menos na minha leitura, que é, na fala do professor Dominique, a adotagem, na fala do professor Nelson, a adulteração, não é? E isso, na verdade, são as manipulações que são feitas. E aí o professor Nicolaus, ele disse, por exemplo, entender uma página, compreender uma página ou analisar uma página em que tem diferentes tipos, se torna nem sempre tão fácil, em razão de que a própria análise dificulta. Mas, ainda voltando aqui, e aí me permitam só trazer algumas questões a mais, por exemplo, o Robert D'Arton, que me encanta profundamente, ele vai demonstrar que a história do livro, ela nasce da reunião de pesquisadores de diferentes áreas, não é? E eu acho que aqui nasce, então, não é? Várias metodologias que foram apontadas nas investigações dessa bibliografia material, não é? Tanto o professor Nicolaus, ele nos traz uma metodologia, ele aponta bem essa metodologia, inclusive nos deixando algumas indagações, não é? Por exemplo, quando há uma digitalização, o processo de digitalização dificulta a aplicação da metodologia, não é? De contagem, por exemplo, dos tipos em uma mesma página. Então, é importante perceber isso. Então, os três palestrantes, não é? Eles, vocês apontam metodologias específicas, não é? Para o trabalho desenvolvido. E aí, me permitam também trazer Donald Mackenzie, no livro Bibliography and Sociology of Texts, em que ele diz que a bibliografia é a disciplina que estuda os textos com formas gravadas e os processos de sua transmissão, incluindo aí, efetivamente, a produção e recepção. Ou seja, a forma, o significado, o motivo pelo qual se deve pesquisar, e isso nos reforça a partir da fala dos nossos palestrantes, não é? E aí, me permitam ainda trazer Robert D'Arton, no Beijo de Lamourier, na obra Beijo de Lamourier, Mídia, Cultura e Revolução, para ele, os livros, quando tratados como objetos de estudos, recusam-se a ficar confinados dentro dos limites de uma única disciplina. E eu acho que a fala dos professores nos revelaram isso, nos ratificaram isso, reiteraram isso, que não há como tirar, pensar o livro, sob a perspectiva da bibliografia material, adotando apenas um viés metodológico ou mesmo um viés de uma única disciplina, disciplina, mas é um trabalho que envolve uma pluralidade de saberes, não é? E isso ficou muito, é claro, na fala de vocês. E aí, nós temos aqui algumas perguntas que nos chegaram, mas eu gostaria de provocar, não é? Porque, claro, o doutor Dominique também é historiadora, assim como o doutor Nelson também, não é? E o professor Nicolau também faz um trabalho de historiografia, não deixa de ser, mas de investigação, eu gostaria de saber se vocês já têm registrado as suas metodologias ou o seu arcabouço metodológico de investigação em uma determinada obra que pudesse orientar aqueles que ainda não têm acesso a essa forma, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que no campo da história a gente tem uma metodologia própria, né? Que a própria história, enquanto ciência, ela nos dá isso, né? De verificar os rastros, restos e sinais, assim como nos ensinou o Carlos Ginsburg na obra O Queijo e os Vermes. Mas eu gostaria de saber, por exemplo, o professor Nicolau tem uma metodologia própria, né? Essa metodologia está registrada de alguma forma para que outros pesquisadores também pudessem aplicá-las, por exemplo, no Brasil, né? O doutor Dominique, ele traz peculiaridades muito interessantes, né? Quando ele vai observando a partir de dicionários, a partir de um arcabouço de outros instrumentos, mas essas metodologias, elas estariam disponíveis para que outras pessoas, outros pesquisadores iniciantes pudessem se apropriar, né? E pudessem também usá-las aqui no Brasil, fica aí a provocação para os nossos palestrantes de hoje. Então, existe manuels de bibliografia matéria em inglês. Há muito poucas coisas no francês e coisas meio malvadas, devo avançar. A parte do material de Riffaut, que tem no século XVII, o resto para de muito boas intenções, mas é muito malvada e muito malvada e muito malvada. A parte do trabalho, que todos esses trabalhos necessitam uma grande familiaridade com os documentos anciens. Se eu posso fazer o que faço hoje, é porque, ao longo de minha carreira, eu entre as mãos, eu vi des filas de milhares de livros anciens, de toda a período, e que, de uma forma geral, eu me fui feito o olho, como a diz. Eu tenho um olho que voa das coisas. E se você pôr um livro para mim, antes mesmo de ser ouver, ele começa a me dizer das coisas. É um pouco isso que funcionou. E, quando eu vi o livro de Mireille Huchon e o cul-de-lampes da prétendida edição de 1455, eu disse que não é possível. Isso não é possível. Isso não é da boa época. Isso fez um tilt. tudo de suite. Il y avait quelque chose lá, derrière. Então, eu conço, desde várias anos, um manual de bibliografia matéria em línia, que é destinado a tentar ajudar os outros nos trabalhos sobre a questão. Esse manual é sobre o site, sobre o site de l'ENSIB. Você pode encontrar se sur Google você tivesse Dominique Vary bibliografia matéria e você chegar lá embaixo. L'idée era que falar de bibliografia matéria necessita de ver muitos objetos, muitos livros e que nunca um editor não acerteria de me meter centenas de fotos em um manual imprimido. Então, lhe meter em línia era mais fácil. A segunda ideia era que lhe meter em línia permitia de actualizar as coisas ao besoin de remplacer de fotos por de nouvelles fotos mais mais a jour ou mais 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 de corrigir e de fazer des liens vers d'autres vers des bases de données e vers d'autres instruments. Donc, je conçois ce manuel en ligne depuis plusieurs années. Je dois dire que je travaille dessus quand j'ai un peu de temps. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Maintenant que je suis en retraite depuis un mois, je vais pouvoir consacrer davantage de temps et j'espère en faire un instrument performant au service de tout un chacun et j'espère qu'il pourra aider les uns et les autres à se faire leur méthodologie personnelle et se faire l'œil eux aussi. Merci. Oui. atendendo a provocação aceitando a provocação da professora Bernardina eu gostaria de lembrar a propósito da existência de uma metodologia a minha dificuldade ou ser um tanto quanto reticente à existência de uma metodologia posto que se o campo de estudos é um campo interdisciplinar é um campo onde as colaborações vêm desde os pesquisadores vamos dizer identificados com a tradição lembrada aqui pelo professor Varry chartistas dos estudos de paleografia enfim de todo esse repertório que durante algum tempo foi chamado de ciências auxiliares até os trabalhos da história cultural contemporânea e pensando na contribuição do professor Nicolaus machine learnings big data e tecnologias da informação seria uma pretensão muito grande termos um manual metodológico que dê conta de todos esses aspectos então eu acho que são importantes obras de referência que nos ajudam a pensar por exemplo a questão das bibliografias nacionais e de que maneira elas podem nos ajudar a entender esse trânsito desses artefatos no mercado no mundo transatlântico ou dentro de uma perspectiva de uma história global eu penso que particularmente para nós aqui da terra Brasilis as questões por exemplo dos livros das obras raras das obras antigas elas têm uma especificidade posto que são apenas algumas poucas bibliotecas privadas mas sobretudo bibliotecas de caráter patrimonial como a biblioteca nacional que dispõe desse tipo de acervo então o que é patrimonializado e quais são as metodologias que podem ajudar a entender melhor esse repertório então eu tendo a pensar o seguinte Bernardina eu gosto muito de pensar aquele aforismo do poeta francês Paul Valéry mordo o que posso eu tenho de tirar proveito de todas as informações de todos os horizontes críticos oriundos dos mais diferentes campos de reflexão que podem me ajudar a entender o objeto do livro que podem me ajudar a entender os mediadores que fazem esse artefato e que possibilitam a transmissão a circulação e chegar às mãos desse leitor e entender um pouco o que esse leitor faz com o livro então trabalhos como esse necessariamente são trabalhos de equipe são trabalhos que estão sempre em construção como o próprio Dominique Varry o professor Dominique Varry mostrou quer dizer uma obra que está sempre atualizada ou a pesquisa por exemplo do professor Nicolaus que está sempre sendo testada que está sendo ressignificada então eu penso que é sempre esse esforço coletivo e oportunidades como esse congresso que mostram as virtudes os bons caminhos e também os caminhos que nós não devemos seguir lembrando lá do Ítalo Calvino porque ele era um clássico pensar que as obras não são um clássico não é universal ele não é atemporal ele não tem sempre coisas a acrescentar mas também a possibilidade de mostrar os caminhos que não devem ser seguidos então eu pensaria nessa perspectiva não existe um vadimeco para os estudos do livro existe uma grande biblioteca e que nós tiramos proveito disso de acordo com as nossas possibilidades de acordo com os caminhos que nós damos para as nossas pesquisas que são múltiplas é isso aí Obrigada Professor Professor Nicolaus Vielen herzlichen Einstieg in das Thema bietet aber es bleibt so nichts hilft so sehr wie es selbst zu machen und wenn man es ganz lange macht wie Kollege Wary dann wird man irgendwann sehr gut dabei für für den speziellen fall dessen was ich jetzt hier vorgestellt habe gibt es notwendigerweise noch kein Handbuch weil wir haben es noch gar nicht ganz zu Ende entwickelt wir sind nicht fertig da gibt es kein Handbuch Wissen das ich Ihnen auf diesem Weg vermitteln könnte aber einer der Vorteile der Zusammenarbeit mit Informatikern ist dass der Gedanke von Open Source ausgesprochen wichtig ist will heißen alles was wir an Werkzeugen entwickeln steht sobald es fertig ist zum Download bereit auch das was ich am Anfang meines Vortrags gezeigt habe womit man diese grobe Zuordnung zu den Schriftart zu diesen zehn Schriftart Gruppen machen kann das können Sie alles unproblematisch herunterladen und wenn Sie ein kleines bisschen mit Linux umgehen können ist es überhaupt kein Problem das auch selbst zu verwenden die Dokumentation ist auf Englisch das sollte eigentlich kein großes Problem darstellen und ansonsten wir sind noch dabei aber wir suchen immer das Gespräch kommt kommt ein bisschen darauf an was man mit Abbildungen meint Holz schnitte gibt es selbstverständlich schon im 15. Jahrhundert und auch in durchaus großer Zahl Farbdruck gibt es auch schon relativ früh also nicht unbedingt direkt für Abbildungen aber schon der Nachfolger von Guttenberg Schöffer hat mit Rotdruck experimentiert also dass man wenigstens eine zweite Farbe hatte also das Bestreben gibt es schon relativ früh aber lange Zeit war natürlich das bebilderte Buch ein ausgemaltes Buch die Reproduktion von Fotografien stammt aus dem späten 19. Jahrhundert und hat viel mit der mechanischen Übertragung in Druckstöcke zu tun eine Reproduktion die tatsächlich optisch einem Foto sehr nahe kommt das ist zwar in Deutschland erfunden worden aber das ist kein Spezifikum deutscher Drucke kommt mit der Lithographie Ende des 19. Jahrhunderts an der Wende zum 20. Jahrhundert auf Ok Então vejam na verdade a gente tende a partir do impresso a um movimento realmente de alternância dessas estruturas e aí eu me pergunto o papel desses editores né a importância desses editores inclusive nesse processo de alteração né professor Dominique como eles alteravam né algumas dessas por exemplo da obra que o senhor nos trouxe né alterando como de lotagem por exemplo né apagando alguma coisa ou modificando né então tem que realmente ter esse olhar mais treinado né eu diria que essa capacidade de treinamento do olhar seria um olhar mais etnográfico sobre a obra né essa capacidade de perceber o imperceptível ao olho comum seria um olhar mais curioso mais depurado né e esse olhar depurado faz com que nós possamos nos debruçar sobre esse não visto não é porque em razão de que porque as pessoas às vezes olham o livro pela beleza né ou pela data e esquecem desse detalhamento que também está capacitado o olhar do professor Dominique assim também como o olhar do professor Nicolau e também do professor Nelson né essa realmente eu entendo que a perspectiva dessa cultura né de perceber a cultura material a ótica não é de uma bibliografia material tem que realmente ter esse olhar mais capacitado no sentido de treinar para perceber os rastros restos e vestígios que são deixados ou que estão presentes e que não necessariamente são perceptíveis sobretudo para o usuário ou para os leitores né realmente são olhares que são muito capacitados isso nos foi revelado nesta manhã a capacidade do olhar que vocês adquiriram com o tempo de suas experiências né e é engraçado observar que as palestras muito profundas nós não tivemos mais nenhuma pergunta no nosso chat mas os nossos ouvintes estão elogiando o nível e a profundidade das palestras então significa dizer que logo logo todas essas pessoas que estão nos assistindo certamente estarão com as cabeças e as mentes cheias de interrogação né e eu acho que esse é o papel também desse encontro que é o papel de provocar sobretudo aqueles que estão ainda tentando compreender né o aspecto da cultura material então hoje nessa manhã nós tivemos um encontro de três gigantes da cultura material estudiosos da cultura material em que se tornaram provocadores né contínuos sobretudo dos nossos seguidores e certamente vão frutificar outras indagações como essas de treinar o olhar quando eu ministro a disciplina de história da leitura e dos registros do conhecimento os nossos alunos iniciam sem perceberem muito a obra né e quando a gente conclui a disciplina eles me encontram posteriormente e dizem agora eu só olho para o livro querendo saber mais sobre a materialidade dele né então aceitem todos os elogios que estão postos nos nossos chats pelo youtube e dizer que a história dos livros ela realmente deve operar nessa escala internacional e com um método multi interdisciplinar como este que nós vimos nesta manhã então nosso agradecimento e aí recebam também o nosso nossa admiração por essa ciência que é tão nos é rara e cara que é a bibliografia material muito obrigada aos nossos palestrantes muito obrigada doutora Bernardina por essa fala final agora na parte da manhã do segundo dia do coloquio sobre a bibliografia material e os seus impactos no gerenciamento do patrimônio bibliográfico com essa mesa que realmente uma qualidade incrível de conteúdo essa mesa e todas as outras estão sendo gravadas e vão ser legendadas para ficarem disponíveis posteriormente aqui nesse mesmo canal e aí e aí e aí